Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram propostas dos deputados André Siciliano e Jorge Felipe Neto, que altera os limites do Parque Estadual da Ilha Grande. A proposta reduz em 9,8 hectares a área, excluindo a Vila do Abraão do Parque. Segundo os parlamentares, essa medida busca adequar a Lei de Proteção Ambiental, que determina que áreas protegidas sejam de posse e domínio público. Como na Vila do Abraão, diversos moradores adquiriram o direito de comprarem suas casas, através do programa Minha Casa Minha Vida, por habitarem a região há mais de 50 anos, desde a época do presídio da Ilha Grande, não faz mais sentido que essa área seja considerada de proteção ambiental. A proposta recebeu 14 emendas e retorna para análise das comissões. A gente suprime a Vila do Presídio do Parque da Ilha Grande, mas mantendo na área de proteção ambiental, com ocupação controlada, evidentemente, para não haver uma proliferação de casas nem nada do gênero naquela região, adequando o direito dos moradores ao próprio meio ambiente. Não é justo que esses funcionários e familiares desses funcionários que serviram ao Estado, sendo uma barreira nossa contra o caos, contra a bandidagem, vivam com esse tipo de espada na cabeça, toda hora recebendo notificação para desocupação, ou mesmo sendo impedidos do mais básico direito à moradia. O deputado Coronel Salema quer autorizar o governo a transformar a fazenda Engenho Novo, no município de São Gonçalo, em Museu Histórico Barão de São Gonçalo. Segundo o texto, a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa deve ficar responsável por desenvolver o projeto do museu, que deve ter visitas guiadas e palestras. A proposta recebeu duas emendas e saiu de pauta. Supermercados e shoppings podem ter que disponibilizar para os clientes locais para o descarte das embalagens de plástico, papel ou similares, que não contenham produtos orgânicos das mercadorias compradas. Os estabelecimentos também deverão divulgar de forma clara aos clientes a existência e a localização dos recipientes. Quem diz cumprir a regra pode ser multado de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O projeto do deputado Tiago Pampolha foi aprovado e segue para análise do governador. A deputada enfermeira Regiane quer criar um programa de saúde para mulheres que cumprem pena ou aguardam julgamento no sistema prisional do Estado. Entre os objetivos da proposta estão a melhoria da cobertura e da qualidade da assistência pré-natal, a ampliação de espaço para as gestantes serem assistidas no parto, pós-parto e no puerpério, além de diminuir os índices de mortalidade materna nos presídios. A proposta recebeu 15 emendas e retorna para análise das comissões. Legenda Adriana Zanotto